Oi, tudo bem com você? Obrigado pela sua presença aqui no meu canal do YouTube, tá? Aliás, você ainda não se inscreveu no meu canal? Por quê? Tá esperando o quê? Clique em inscrever-se aqui embaixo, né? É muito importante que você também deixe aquele joinha, aquele like aqui no meu vídeo, pro YouTube entender que você gosta do meu conteúdo e quer continuar recebendo mais, beleza? Então clica aí em gostei embaixo e vamos bater os 3 mil likes nesse vídeo, combinado? É isso aí, vamos então às previsões para junho. Bom, junho é mês de gêmeos, né? Que esparrama um astral assim de muita comunicação, de muita adaptação, excelente para quem trabalha com vendas, para quem tem contatos com muitas pessoas. Esta é uma das pegadas mais importantes do signo de gêmeos. Agora, cuidado, hein? Com a falta de disciplina, com o nervosismo e também com aquela sua mania de querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, tá? Agora então, conferindo o horóscopo do seu signo. Amor Para gêmeos, sua comunicação e o seu charme estarão mais poderosas do que nunca este mês, né? Quando o sol passeia pelo seu signo. Isso significa que você vai chamar atenção em todo lugar e vai atrair admiradores aonde menos espera. E um amor à primeira vista pode até acontecer em Gênesis. É! A partir do dia 13, Vênus vai acentuar o seu lado sedutor, sinal de que você pode ganhar a pessoa que deseja em poucos encontros. No romance, não faltará sintonia. Novidades sobre dinheiro e emprego podem trazer mais tranquilidade e estabilidade ao casal. Família e amigos Olha aí, gêmeos, período animado em seus relacionamentos. Sua habilidade para cativar e entreter as pessoas estará no auge. Mas tenha cuidado, cautela, cautela, com atitudes possessivas e cobranças na segunda quinzena. Trabalho e dinheiro Seus talentos serão destacados, mas mesmo assim, gêmeos, convém agir com descrição e não se expor muito no ambiente profissional, tá certo? Com grana, a sua criatividade estará inspiradíssima. Ideias, conselhos e dicas podem ser úteis para reforçar o seu orçamento. E se ainda não arranjou emprego e pensa em começar algo próprio, busque orientação especializada e anote tudo, tá certo? E aí, gostou? Ah, então manda para a sua amiga, para o seu amigo do WhatsApp, né? E não deixe ninguém ficar por fora das previsões desse mês, valeu? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte para você em junho! E aí